E aí galera do TCC, tudo bom? Essa semana vocês tem as apresentações de vocês e pra quem vai desenvolver a apresentação em PowerPoint eu vou trazer uma dica aí até a gente já viu em sala, mas vou reforçar pra que vocês possam utilizar de uma ferramenta bastante interessante que vai ajudar vocês na apresentação Quem vai fazer em Prezi vai ter que bolar uma outra estratégia mas nós vamos falar aqui das anotações dos slides que aparece aqui embaixo pra você utilizar isso em duas telas Primeira coisa que nós temos que fazer é duplicar essa tela pra jogar para o projetor Vocês vão ter que vir aqui com o botão direito na área de trabalho opções gráficas e aí saída para opções gráficas, saída para área de trabalho estendida e daí marca aqui, tela digital mais tela integrada Agora com aquela tela ali funcionando estendida área de trabalho estendida esse aqui é teu notebook, já está conectado lá vamos imaginar que esse daqui seja o projetor que tu vai ter lá na hora pra trabalhar, certo? Então você vai fazer as anotações que você quer e aqui vamos lembrar, pessoal coloque em tópicos Tanto na apresentação quanto nas anotações tópicos porque quanto mais texto nós colocarmos mais vai dar vontade de ler o que está escrito ali e 45% da nota de vocês é domínio do conteúdo e cada vez que nós lemos alguma coisa na tela ou lá na frente, pode ser na tela, no papel, qualquer coisa passa a impressão pra banca que você não tem domínio daquele conteúdo Então quanto menos você ler melhor vai ser nesse quesito, certo? E é quase 50% da nota O resto aí do percentual da nota que tu vai ter é 5% lá de uso do tempo e aí vai do ensaio ensaiem e vejam quanto vocês vão precisar de tempo se precisar um pouco menos ou um pouco mais do que os 30 minutos peça pro presidente da banca na hora, né, pra mudar o tempo e os outros 50% aí vai ser criatividade, postura e ordenamento lógico da apresentação Mas enfim, voltando aqui pras anotações ou seja, quanto mais tópico você colocar mais você se obriga a ter que falar sobre aquilo ali e mostrar que você tem domínio do conteúdo que você está passando, certo? Então nós vamos fazer a nossa apresentação vamos fazer as anotações que você quer ali vamos colocar nessa partezinha de baixo aqui, certo? Agora não está aparecendo direito aqui sempre embaixo do slide aparece as anotações aqui então você pode colocar a anotação que você quiser e tal e tem um outro detalhe ainda se eu simplesmente abrir aqui vamos imaginar que esteja pronta a apresentação e eu abrir o modo de apresentação vai ficar essa tela aqui não é esse o caso ainda que nós queremos, tá? nós temos uma outra ferramenta para utilizar ó pessoal, aqui na apresentação de slides aqui no menu que você vai ter isso pode diferenciar um pouquinho se você estiver usando outra versão essa aqui é 2016 se você estiver usando 2003, 2010 eu lembro que eu comecei a utilizar isso aqui do 2010 para cá então tu vai achar as anteriores devem ter também é só procurar um pouquinho caso tu esteja trabalhando com outra mas então ali na apresentação de slides no cantinho vai ter ali monitores, ó aí você tem que deixar marcada a opção aqui usar modo de exibição do apresentador aí você deixa marcado isso daqui olha lá, estamos com as duas telas então você está com o teu notebook aqui está com o projetor lá com as anotações todas escritas tudo colocado em tópico aí você vai para o modo de apresentação certo? aí vai abrir no teu notebook só você vai ver essa tela aqui o pessoal da banca, plateia vai estar vendo essa tela aqui que é o teu projetor e você vê essa outra parte e aqui nesse cantinho está aqui, ó anotações de teste que a gente deixou anotado certo? aqui em cima aparece o próximo slide que nós temos ó, aqui em cima sempre vai aparecendo o próximo slide que vai aparecer você não se perde certo? e aqui embaixo tem algumas outras funções se você, por exemplo aqui aparece todos os teus slides você pode dar um ESC e voltar você tem essas opções de caneta se de repente quer grifar alguma coisa uma apontadora laser olha lá como é que ele aparece tudo que você mostrar na tela aqui no teu notebook vai aparecer lá no projetor se você quiser destacar alguma coisa com marca texto marca aqui vai aparecendo lá no projetor certo? mas enfim que a ideia a melhor ideia que tem daqui é poder ter essas anotações então você não precisa ficar sempre preocupado em colocar tudo lá na tela certo? então só pra fechar lembrem-se que vocês devem sim fazer boas apresentações eletrônicas o que vai aparecer lá na tela mas o foco da apresentação vai estar em vocês então ensaiem tenham domínio do conteúdo pensem nos tópicos naquilo que vocês tem que falar pensem no trabalho que vocês fizeram e isso vai fazer muita diferença na hora da apresentação isso aqui é legal tudo ajuda mas não é isso daqui que o pessoal vai estar avaliando eles vão estar avaliando vocês certo? então valeu um abraço bom ensaio pra vocês aí bom final de semana tchau 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 tchau